Quem foi Esaú na Bíblia? Esaú foi o primeiro filho de Isaac e Rebeca, e o irmão gêmeo de Jacó. Ele era um homem muito peludo e um bom caçador. Esaú ficou conhecido por ter desprezado sua herança de filho mais velho e por ter perdido sua bênção para Jacó. O avô de Esaú foi Abraão, o homem que recebeu a promessa de Deus de que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Essa promessa passou para seu filho Isaac, que casou com uma mulher chamada Rebeca, que era estéreo. Isaac orou por sua mulher e Deus curou sua infertilidade. Gênesis capítulo 25, versículo 21 Rebeca ficou grávida de gêmeos. Rebeca deu à luz e o primeiro bebê que saiu era ruivo e muito peludo, por isso chamaram-no de Esaú. O segundo saiu logo a seguir, agarrado no calcanhar de Esaú. A esse chamaram de Jacó. Esaú cresceu, se tornou um caçador e era o filho favorito de Isaac. Jacó ficava mais perto de casa e era o favorito de Rebeca. Esaú se casou com duas esposas etéias e isso desagradou muito seus pais. E também mais tarde com a filha de seu tio Ismael. Nesse tempo, o filho mais velho era o futuro líder da família, que assumia essa responsabilidade quando o pai morria. Por isso, ele também recebia uma poção dupla da herança. Como Esaú era o primogênito, esse direito lhe pertencia. Um dia, Esaú voltou do campo cheio de fome e encontrou Jacó fazendo um ensopado vermelho. Ele pediu um pouco da comida ao seu irmão, mas Jacó exigiu um pagamento, o direito de filho mais velho. Esaú, pensando só com a barriga, aceitou e fez um juramento, transferindo seu direito de filho mais velho para Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 32 a 34. Assim, Esaú vendeu sua herança por um ensopado vermelho. Na ocasião em que Isaac iria dar sua bênção, ele decidiu abençoar Esaú. Ele enviou Esaú para caçar e lhe trazer um prato de comida como ele gostava. Depois iria dar sua bênção. Esaú saiu e cumpriu o que o pai pediu. Mas quando voltou, Isaac já tinha dado a bênção a Jacó. Enquanto Esaú estava fora caçando, Rebeca ajudou Jacó a enganar o pai. Gênesis capítulo 27, versículo 14 a 16. Ela preparou uma comida que Isaac gostava, vestiu Jacó com a roupa de Esaú e até cobriu Jacó com peles de cabritos para parecer peludo, como Esaú. Isaac acreditou que era mesmo Esaú e abençoou Jacó. Gênesis capítulo 27, versículo 27 a 29. Quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ele chorou e implorou uma bênção ao pai. Mas Isaac tinha dado a bênção toda a Jacó e não podia voltar atrás. Então Esaú ficou muito zangado com Jacó e decidiu matar seu irmão. Gênesis capítulo 27, versículo 41. Por isso Jacó fugiu e ficou muitos anos em outra terra. Anos mais tarde, quando Jacó retornou da Mesopotâmia, os irmãos se reencontraram numa cena comovente. Jacó temia pelo momento do reencontro e por isso pediu a Deus que aplacasse a ira de Esaú. No momento do encontro, Esaú estava liderando 400 homens armados, mas demonstrou afeto e misericórdia, abraçando e perdoando seu irmão. Gênesis capítulo 33. Os descendentes de Esaú foram os Edomitas. Se os ânimos tinham se acalmado entre Esaú e Jacó, o mesmo não pode ser dito de seus descendentes. O povo de Israel e o povo de Edom sempre estiveram travando intensas disputas e batalhas.